Agora a gente continua com notícias do Vale do Mucuri, né? Dessa vez na cidade de Carlos Chagas, onde policiais militares localizaram o corpo de um adolescente desaparecido há quatro dias. É isso que aparece na imagem, né? Quem vai falar desse caso pra gente é o Lucas. Quando a gente fala aqui que a pessoa tá desaparecida, a gente tem esperança e a família também, né, Lucas? De que seja encontrado bem. Nesse caso aí, infelizmente, encontrado corpo já sem vida, né? Isso, Nico. Infelizmente, Moisés de Paula Alves foi encontrado sem vida, é um adolescente de 17 anos. Os desdobramentos desta ocorrência. A polícia recebeu ali informações do pai de Moisés, informando que em uma área de pastagem densa, o adolescente foi encontrado já em estado de decomposição. Com diversas perfurações espalhadas pelo corpo de tiros de armas de fogo, principalmente na cabeça, vindos ali de tiros que ele teria recebido no local. Ele foi encontrado numa casa inabitada. Próximo ao corpo da vítima, a perícia encontrou 17 cartuchos 9mm e 23 cartuchos de 45mm. Uma testemunha disse à polícia que na data do desaparecimento de Moisés, foi pedido a ele que buscasse uma carga de drogas nesta casa inabitada em que ele foi encontrado morto, mas depois disso Moisés não tinha sido mais visto por ninguém. Ele ficou desaparecido por 4 dias e foi encontrado no domingo. Dois suspeitos, um homem de 45 anos e um adolescente de 13 anos foram levados à delegacia e agora a polícia continua as investigações, Nico. Triste para a família, né? Adolescente, né, gente? Adolescente, né? Pra você ver como é que está a violência na nossa região. Carlos Chagas, rapaz. Terra de um amigo Eliseu Eugênio, Luceli, tem um amigo lá, que coisa, misericórdia. É, obrigado.